Aplausos Aplausos Com a primeira sala, número 80, Valorente Ferreira. Com a primeira sala, número 80, vamos para a segunda. Com a primeira sala, número 2, Paulo I. Com a primeira sala, número 3, Hamilton Júnior. Com a primeira sala, número 4, ex-grador do juventude, Sandro. Com a primeira sala, número 5, ex-grador do futebolense, Ricardo Macimento. Com a primeira sala, número 5, ex-gradior do antigo, Augusto. Com a primeira sala, número 5, ex-grador do vinte. Aplausos 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 Capri Depois da concedência de D compassionatees, vamos para os médios Bvlílides Aplausos 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 Felipe Mauro 부�lílides Aplausos em experiência Diogo Cunha com a conclusão é número 8 em Santa Clara André Cibóis com a conclusão é número 8 em escumar Perfígio com a conclusão é número 9 em Júlia João Abreu com a conclusão é número 10 ex-nacional Márcio Madeira com a conclusão é número 30 e que fazemos aqui uma passagem de um grande futebol clube na época de 2009, 2010 Luís Aurelio em Espanola com a conclusão é número 9 em experiência Pires com a conclusão é número 10 ex-tenantial Rui Miguel com a conclusão é número 11 ex-nacional Eudar Costa com a conclusão é número 17 em seleções Piago Borges com a conclusão é número 23 em escumar André Cibóis O com a conclusão é número 28 bem-secido Wagner O com a conclusão é número 8 A primeira Cibóis Oliveira A primeira Boa Renda Dr. António Cunha Dr. António Cunha Fisioterapeuta Idoardo Moreto Fisioterapeuta Bruno Rivas Neste exercício brasileiro, Carlos Machado O técnico de deputamento, Domingos Pereira Os deputados que estamos pelo Estado do Moralense do Futebol Clube Falta agora uma seleção oficial para o nosso Presidente do Moralense do Futebol Clube Futebol Salve, vamos falar o nosso Presidente, Sr. Vítor Magalhães O que vocês sabem o que é? O que vocês sabem o que é? Eu vouähltar para a época de 2013, 2013 do Moralense do Futebol Clube Futebol Salve Para que não ter o segundo esinho Vamos, sem provavelmente, do Moralense do Futebol Clube E a vitória do Futebol Clube Porque eu espero que vocês percaem dar uma bossa no seu local Tchau!